E aí, tudo tranquilo? Já no pique, com aquela vontade toda de começar a colocar a mão na massa e escrever os seus primeiros scripts? Pois é, você vai ter que esperar, porque a gente precisa conversar sobre alguns conceitos básicos nessa videoaula e na próxima ainda, antes de começar a programar o Embash. Tá legal? Então tenha um pouquinho de paciência, porque esses conceitos são importantes, principalmente para quem está começando. Eu também queria avisar algumas coisas sobre a minha forma de levar esse curso aqui. Como vocês podem observar, o áudio é o mesmo, a estrutura aqui do vídeo, do screencast, é a mesma que eu utilizo nos vídeos do meu canal. E eu não pretendo mudar isso, porque seria exatamente assim que a gente teria uma aula, que eu falaria com você numa sala de aula, que a gente teria uma aula particular, certo? Então, eu não pretendo mudar isso, não pretendo fazer edições, nada assim muito emmirabolante, porque o meu foco aqui é que você aprenda. Todo o meu esforço aqui é para passar esse conhecimento. É por isso que é o curso básico de programação Embash. Então, você tem que entender o básico da programação Embash. E eu vou fazer o meu melhor nesse sentido, para que você realmente aprenda. Tá legal? Outra coisa que eu queria dizer é que este vídeo, ele é um vídeo aberto. Ele não vai ser um vídeo privativo, exclusivo para os inscritos no curso. Eu quero que esses conceitos básicos, eles cheguem a mais pessoas. Até para despertar interesse, por que não? Mas, principalmente, para manter viva aquela ideia de que o meu propósito principal, aqui no YouTube, no blog, enfim, em todas as minhas atividades relacionadas ali no QC Software Livre, elas são atitudes que vêm de um instinto meu, pessoal, de compartilhar conhecimento. Eu tenho essa vontade em mim e eu vou continuar fazendo isso, mesmo com cursos e outros projetos que envolvam o acesso exclusivo a determinados setores do trabalho. Para quem não está inscrito, aproveita para conhecer um pouco do estilo do meu trabalho. E, se você ficar interessado, é só pegar as informações do link do nosso grupo no Telegram. E, se você está inscrito, eu espero que você compreenda que compartilhar é a essência de todo esse trabalho. Está legal? Sem essa tendência, sem essa vontade de compartilhar, você não estaria usando o Linux, por exemplo, hoje. Então, vamos manter essa chama acesa, manter essa ideia viva e passar adiante. Porque, assim, todo mundo vai ganhar muito mais no final. Então, vamos ver o que a gente tem programado para hoje, que são os conceitos básicos. São os conceitos que você tem que entender antes de começar a programar em Bash. A primeira coisa que a gente precisa ver, fazer, na verdade, é rever o terminal do Linux. O terminal, normalmente, ele é visto como aquela janelinha preta, onde a gente entra com comandos, quando não consegue resolver um problema usando uma interface gráfica qualquer. Só que ele é muito mais que isso. Se você nunca escreveu um script, se você nunca programou nada no Linux, eu tenho certeza que você já usou o terminal. E, se você já usou o terminal, você já usou o shell. E, se você usou o shell do Linux em especial, você usou o Bash, porque o Bash é o shell padrão do Linux. O shell é uma camada do sistema operacional que é responsável por fazer uma interface entre o usuário e o kernel do sistema operacional. O sistema operacional tem vários componentes. O núcleo dele lá é chamado de kernel. É o kernel Linux, no nosso caso aqui, que usamos Linux. Além dele, você vai ter uma camada contendo alguns utilitários e o próprio shell. Essa camada do shell é que vai estar em contato via terminal ou via console com o usuário. É através do shell que o usuário vai conseguir mandar o sistema fazer alguma coisa e vai obter respostas do sistema. Isso é o conceito de interface. Essa camada intermediária ligando duas coisas. Então, o shell é a interface entre o kernel e o usuário. Muito simples. O shell é o interpretador de comandos. Ou seja, ele é essa interface entre o kernel e o usuário. E ele é capaz de fazer isso porque ele é o interpretador de comandos. É ele que vai ler o que você digitar, vai entender o que você digitar e vai mandar o kernel, o sistema operacional, como um todo, fazer. Esses comandos podem vir da entrada padrão, que é um outro nome do terminal, basicamente, ou de um arquivo. Basicamente, você pode entender que a entrada padrão é o terminal ou o console. E, como a gente falou aqui, esses comandos podem vir da entrada padrão ou de um arquivo, script. Porque os scripts nada mais são do que sequências de instruções e comandos num arquivo de texto que você manda para o shell e ele vai interpretar aquilo, vai entender e vai realizar todas aquelas coisas que você pedir dentro desse arquivo de texto. É como se você escrevesse uma receita de tudo que o shell tem que fazer. Isso é shell script. É claro que tem muito mais detalhes aí que a gente vai ver ao longo do curso. Agora, além de permitir a execução de comandos, o shell possui os mesmos recursos de qualquer linguagem de programação de alto nível. Ele não deixa a desejar em nada em relação às outras linguagens. Como, por exemplo, ele manipula variáveis, tem estruturas de controle de fluxo, laços de repetição. Ele pode testar comparações, ele pode testar valores, pode testar comandos, se o comando foi bem sucedido ou não. Esse tipo de coisa que permite com que a gente faça a automação de tarefas. Tarefas que exijam que o script tome uma certa decisão em determinado ponto. E se for isso que a gente faz, se for aquilo que a gente faz, está certo? E pode até criar programas mais complexos e para uma gama enorme de finalidades. Costuma-se dizer que a gente não deve perguntar se dá para fazer alguma coisa em shell. A gente deve perguntar como fazer alguma coisa em shell. Eu ouvi isso do professor Júlio Neves. E é uma grande verdade. É o desafio, mas é possível sempre encontrar uma solução para um problema em shell. E quando eu falo shell, isso é importante colocar, é a mesma coisa que eu falo bash. Eu vou falar shell porque é mais genérico na maior parte das vezes. Mas já sabemos, como eu já falei lá no começo, que o bash é o shell padrão do Linux. Então, está mais do que explicado. Também precisamos ver ainda nessa redescoberta do terminal, o prompt da linha de comando. Precisamos entender um pouquinho melhor o prompt para começar a pensar e programar em shell, em bash. Quando você inicia o shell, e isso acontece quando você faz o login na máquina, ele vai procurar as suas configurações globais, as configurações globais dele, as suas de usuário, e finalmente vai mostrar para a gente um indicadorzinho chamado de prompt de comando, que é onde o usuário vai digitar seus comandos. No Debian, que é o sistema que eu estou utilizando aqui nesse curso, o prompt típico é esse que a gente está vendo aqui. Ele é composto, isso é o que vem por padrão, ele é composto pelo nome do usuário, o nome de login do usuário, um símbolo de arroba, hostname, que também o pessoal chama de nome da máquina, que é o nome que você dá para a máquina durante a instalação, esses dois pontinhos, e quando você começa, quando você acabou de fazer o login, você só vai ver um TIL, e esse TIL é um caminho, significa o caminho da sua pasta pessoal, da sua pasta home, é barra home, barra usuário. Nós vamos ver mais sobre caminhos mais para frente um pouquinho, mas basicamente o TIL representa o caminho da pasta do usuário, mas se você mudar de pasta, ele vai mostrar a partir da sua home onde você está, a menos que você não esteja em um caminho dentro da sua home. Ele vai começar, por exemplo, a partir da raiz do sistema, ele vai começar aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso no terminal, só para ficar mais claro? Aqui, na minha máquina, eu configurei o prompt, deixa eu aumentar um pouquinho mais, eu configurei o prompt para ter essa aparência, e a mesma que nós vamos usar no curso, porque pode variar tanto que basta para a gente essas três informações, essas duas informações, o caminho e esse símbolo aqui que a gente vai ver depois. Então, no momento, eu estou na minha pasta pessoal. Se eu der o comando PWD, eu vejo onde eu estou, e eu estou na pasta home, GDA, ok? E esse símbolo aqui, esse TIL, quer dizer exatamente isso tudo aqui, está certo? Se eu for para a minha pasta de scripts, então, CD, scripts, está lá, meu prompt mudou para mostrar o caminho de onde eu estou agora. Isso aqui, tem gente que configura para não mostrar. Por isso que eu estou falando que eu vou usar esse padrão, porque existe uma variedade muito grande de opções, mas esse aqui é o que nos serve, está certo? E eu estou na pasta scripts, então, deixa eu dar o PWD novamente, está aqui, olha, home, GDA, scripts, por isso tem um TIL, cadê ele aqui? Aqui, olha, o TIL, barrinha, scripts, aqui, olha, TIL, barrinha, scripts, ok? Mas se eu for para a pasta raiz do sistema, então, olha, CD, por exemplo, barra, observa que agora eu não tenho TIL, certo? Porque eu estou na raiz do sistema, do sistema de arquivos. Então, é isso que é importante a gente ver. Deixa eu voltar para a minha home, certo? Vou simplesmente digitando CD, e vou limpar a tela com o CTRL L. Perfeito. Sobre isso, só mais uma coisa. Como eu já falei, nós vamos utilizar esse padrão, dois pontos, caminho, e esse símbolo no final. E esse símbolo no final, vai mostrar para a gente, se a gente está executando comandos, como usuário normal, que é o caso do cifrão, ou como usuário administrativo, ou root, que é o caso da cerquilha. Então, toda vez que vocês virem aqui, no manual, no vídeo, ou nas apostilas, que a gente está usando, uma cerquilha, significa que o comando deve ser executado, como, com privilégios administrativos. Ou seja, root, está certo? Agora, quando eu falo que o bash, é o shell padrão do Linux, implica necessariamente, no fato de que existem, outros shells. Ok? Então, existem vários tipos de shell. Eu vou listar aqui, alguns deles. Alguns eu não conheço, nunca ouvi falar a respeito, eu só li no manual do próprio, aqui no manual do próprio Debian, tem eles ali. Mas, basicamente, esses aqui, esses dois são importantes para a gente, porque o sh é o shell, vamos dizer assim, born shell, é o shell do Unix. Esse aqui seria o shell padrão Unix. O bash, born again shell, é uma versão diferente do shell, é uma versão aprimorada do shell. Está certo? Esses dois estão disponíveis no Linux. Está certo? E existem diferenças em comandos, principalmente dentro de scripts, muito grandes, que a gente vai ter que observar. E a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Isso aqui é só para vocês saberem que existem outros shells, como o RBash, que é Restricted Bash. Vou falar de novo, Restricted Bash. Dash, que é o padrão do BSD. O Zshell, ou Zero Shell, como é o nome dele, que é muito famoso, muito utilizado. Está certo? Se eu não me engano, durante a instalação, pelo menos, é o shell padrão do Arch Linux, se eu não estou enganado. O shell que vem fazendo muito sucesso ultimamente, que é o FISH, que tem uma proposta de ser mais amigável, entre outros. Tem o Cshell, tem vários. Então, sabendo disso, e sabendo que cada shell vai ter as suas próprias peculiaridades, na hora de escrever os nossos scripts, nós temos que tomar cuidado com a portabilidade daquilo que nós estamos escrevendo. Se aquilo que a gente escreveu ali, aquela instrução, aquele comando, vai valer para qualquer outro shell, ou se vai exigir que seja o BESH. No caso desse curso, nós vamos focar no BESH. Vamos fazer observações quando forem necessárias em relação a outros shells. mas o BESH é o nosso foco e é ele que nós temos que aprender. Então, vamos aprender, inclusive, naquilo em que ele não é compatível com outros shells. Para a gente saber quais shells são válidos no nosso sistema, a gente pode dar esse comandinho aqui, cat, barra, etc, barra shells. Vamos ver a saída desse comando aqui. Está aqui. Essa aqui é a saída real desse comando no meu sistema. Observa que eu tenho aqui o shell, BESH, RBSH, DASH, até o Tmux eu tenho aqui à disposição. É um shell também. Está certo? Mas, afinal de contas, o que é o BESH, propriamente dito? Quem é esse sujeito? O BESH, ou Born Again Shell, é uma implementação aprimorada, ou seja, uma versão aprimorada do interpretador de comando, Born Shell, que é o shell original lá do Unix. que apresenta todos os recursos e características de uma linguagem de programação de alto nível. O BESH, ele focou bastante, o desenvolvimento do BESH focou bastante nessa questão da programação. E a gente lucrou muito com isso, porque é excelente o trabalho que tem sido feito no BESH ao longo de todas as versões. E cada vez melhora mais. Está bem bacana o BESH, nessas últimas versões, principalmente. Por configuração, você pode limitar o BESH para que ele se encaixe nos padrões chamados POSIX. POSIX é um consórcio que define uma série de padrões de várias coisas, por exemplo, de expressões regulares, shell mesmo, de comandos de shell, instruções do shell, e para efeito de manter uma compatibilidade. Está certo? Existem várias várias normas POSIX, e quando você configura o BESH, ele pode ficar estritamente compatível com o POSIX. E isso permite que seus scripts sejam executados em vários sistemas Unix-like sem alteração nenhuma para a compatibilidade. Isso é uma coisa legal e uma coisa importante, mas não é a nossa preocupação nesse curso. Lembre-se, este é um curso básico de BESH. O BESH foi desenvolvido originalmente por Brian Fox e continuado por Chet Heming, e foi lançado em 1989 como software livre. E tornou-se, então, o shell padrão do projeto GNU e da maioria das distribuições Linux. Os comandos built-in do BESH. O que são comandos built-in? O BESH, além dessa interpretação, eu já falei que ele tem uma série de comandos e instruções próprios dele. São os comandos internos, built-in, que são construídos internamente. E esses comandos, eles realizam uma série de coisas. E tem um detalhe sobre os built-ins que é importante a gente saber quais eles são na hora de escrever nossos scripts ou então dar comandos no terminal, porque eles costumam ser extremamente mais rápidos e eficientes do que os comandos que são, por exemplo, aplicativos do sistema, são utilitários do sistema. Eles já estão, eles são altamente integrados com o sistema e por isso dão retornos muito mais rápidos e muito mais eficientes. Para ver a lista desses comandos, nós podemos utilizar um comando que é built-in, que é o comando help. Se eu der um comando help aqui, não vai ser dessa forma que você vai ver, mas eu limitei aqui para a gente poder rolar na saída. Depois eu explico como eu fiz isso. Está aqui. Essa aqui é a saída do comando help. Ele lista para a gente todas as opções que a gente tem de comandos internos que a gente pode pesquisar dentro dele. por exemplo, o CD. Olha aqui o CD. O CD para mudar de pasta, que nós usamos agora há pouco, está aqui. Se você observar, o LS, que a gente usa para listar diretórios, por incrível que pareça, não é um comando interno. Mas o PWD, que nós usamos para saber onde estamos, está aqui. Nós usamos agora há pouco. A gente falou do eco, de usar o eco já alguma vez, uma vez aqui, vamos falar de novo sobre ele, também é um comando interno. O que mais que a gente pode ver? O comando que a gente vai ver logo em seguida, que é o type, ele é um comando interno. Olha o help aqui. Está certo? Então, vocês estão vendo que aqui estão os comandos internos do bash. Está certo? Essa interface que vocês estão vendo aqui chama-se less. E less, aqui, como vocês podem ver, não é um comando interno. É um utilitário que serve justamente para exibir saídas de texto muito longas e a gente poder rolar dentro do que aparece na tela e sai com o teclando Q. Muito bem, foi o que eu teclei agora, Q. Muito bem, vamos continuar. Também a gente pode ver informações específicas de comandos internos usando o help, nome do comando. A gente viu aquela lista e a gente pode ver isso agora no terminal. Vamos mudar aqui para o terminal novamente. Então, como nós vimos, o help mostra tudo para a gente. Certo? Se eu fizer help tab, tab duas vezes, eu tenho aqui a lista mais uma vez. Vamos ver o comando cd que a gente já viu. Help cd. Está lá. Começou aqui. Altera o diretório de trabalho do shell ou o diretório corrente, a pasta corrente. Está certo? A gente já sabia disso. Vamos ver o comando help. Help, help. Exibe informação sobre comandos internos. Built in. Olha aí, é isso que a gente está falando. E o type que eu falei que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver aqui. Help, type. exibe informação sobre o tipo de comando para cada nome, que é o comando que a gente digitar aqui depois de type. Ele vai indicar como ele seria interpretado se fosse usado como um nome de comando. Vamos fazer uma experiência aqui já com type? Ou não? Acho melhor não. Vou fazer uma experiência agora com o que eu falei com vocês. Lembra que eu disse que o ls, para mudar de... para listar a pasta... Olha, ls. Aqui, olha. Lista as minhas pastas locais, nesse local onde eu estou. eu disse que ele não é um comando interno. Mas vamos ver isso aqui. Se é help, ls, vai me retornar alguma coisa. Está lá. Help, nenhum tópico de ajuda correspondente, ls. Retornou um erro. Tente help, help, ou manca, ls, ou info, ls. Está certo? Ele retornou um erro. Então, se eu voltar aqui para o nosso roteirinho, a gente vai ver que a gente já sabia disso, que nem todo comando do terminal é um built-in do shell. Ou, no caso do bash, especificamente do bash que a gente está falando. Se o retorno do comando acima for um erro, não é um comando interno do bash. Por exemplo, help, ls, que nós fizemos. Mas, entenderam, então, o fato de que alguns comandos não são internos e outros são. E a gente pode até diferenciar um pouco mais com outro comando built-in, que nós já falamos dele, que é o type. Type, com o nome do comando, a gente tem informação do tipo desse comando e como ele seria executado. O que aconteceria se ele fosse executado. De que forma ele seria executado. Então, vamos de novo ver alguns exemplos no terminal. Vou limpar a tela e vou digitar type ls. ls está apelidado para ls options. Isso porque aqui no meu sistema eu uso os chamados aliases, aliases, que são apelidos. E eu fiz essa definição. Ok? É muito comum falar assim, olha, se você puser type ls, ele vai retornar barra user usr barra bin barra ls. Que é o local onde está esse aplicativo. Mas não é verdade. Nem sempre o type vai retornar isso. Ele vai dizer para a gente uma informação que é talvez até mais importante. se eu pegar aqui por exemplo type script script é script acho que eu vou fazer até diferente. Vou botar até com o caminho completo. Porque aí não vai confundir com comandos. Script o que eu tenho? Aulas e eu tenho aula 1 sh. Então ele vai dizer aqui home gda scripts aulas 1 é home gda ele é ele mesmo. Basicamente é isso. Vamos testar outro comando type cd cd é um comando interno do shell. Está certo? Essa mensagem vai ser legal para a gente porque a gente sabe que ele é um comando interno do shell. Deixa eu pegar outro echo type echo deixa eu pegar um outro apt type apt que a gente usa para fazer atualizações é userbinapt se eu não tivesse o alias para o ls ele mostraria a mesma coisa aqui que é userbinls eu falo essas coisas aqui para vocês já irem se acostumando que nem sempre dá para confiar na saída de certos comandos para fazer testes no futuro será que eu tenho instalado o ls no meu sistema se você der type ls ele vai mostrar o caminho nem sempre então a gente tem que ficar ligado nesses detalhes mkdir aqui mkdir é userbir mkdir a ferramenta que a gente usa para criar pastas não é um comando interno do shell é um utilitário do sistema type sed sed que também é muito usado em scripts ele não é um built ele é um utilitário está certo e isso afeta depois o desempenho do nosso trabalho dos nossos scripts então é muito interessante você saber o que é interno e o que não é porque isso vai tornar pode tornar os seus scripts muito mais responsivos muito mais rápidos muito mais eficientes sempre que você puder usar um built do shell você vai estar ganhando em processamento então vistas esses exemplos vamos continuar o comando type exige informações sobre o tipo de comando mas informa principalmente como ele seria interpretado se fosse executado então é exatamente isso que a gente tem que observar não confiar na saída dele enfim como vocês podem ver o terminal para a gente aqui é um lugar onde a gente pode testar as coisas antes de colocar dentro de um script lembra lá no começo que o bash ou o shell ele recebe comandos ele pode receber comandos ele vai interpretar comandos que podem vir tanto da entrada padrão terminal quanto de arquivos certo quando você está mandando pelo terminal o comando você está usando uma forma interativa de trabalho quando você está fazendo através de um script esse processo é chamado de não interativo muitas linguagens oferecem esses consoles por exemplo aqui eu não sei se eu tenho instalado vou tentar deixa eu limpar novamente eu vou digitar aqui python está certo isso aqui é um console do python aqui eu posso executar comandos do python eu posso praticamente escrever todo um programa em python aqui certo e depois de testar os trechos de programa eu vou escrevo no arquivo e enfim fecho como sendo um script em python acho que é assim que sai isso então o terminal aqui ele deve ser visto da mesma forma o emulador de terminal pode ser visto e deve ser visto como um console interativo para o bash para o shell e é importante que ele seja visto dessa forma a partir de agora e não de novo como aquela telinha preta que você só usa quando não consegue resolver nada pela interface gráfica ele tem uma importância fundamental para a gente está certo ele é a nossa principal ferramenta de trabalho a partir de agora e o nosso melhor amigo deixa eu dar um exemplo para vocês aqui por exemplo eu posso escrever eu sei que muita gente não vai entender nada mas eu posso criar a variável var criar esse nome aqui var e colocar dentro dele a palavra a string banana e posso se eu fizer isso e der enter não aconteceu nada mas aconteceu aqui o que aconteceu foi que essa palavra aqui recebeu como valor essa string aqui foi atribuída essa palavrinha aqui a esse nome aqui esse valor então toda vez que eu me referir a essa palavrinha a esse nome eu vou eu vou receber como retorno o conteúdo dela no caso banana certo e a gente pode fazer isso aqui usando o comando interno eco usando o cifrãozinho na frente para se referir a este nome aqui var var se eu der um eco var banana então é da mesma forma que acontece nos terminais interativos de outras linguagens você vai criando vai construindo expressões linha a linha e elas continuam disponíveis e você pode trabalhar com elas em seguida está certo então esse é o lado interativo do terminal que eu gostaria que vocês observassem o terminal é o console interativo do shell está certo bom visto isso vamos para o último item dessa aulinha de hoje está aí e como a gente descobre se o tipo qual é o tipo do shell que a gente está usando qual é o tipo de shell que você está usando nós temos aí duas formas simples de descobrir e eu preparei uma pegadinha aqui vamos ver se vocês descobrem o método 1 comando eco cifrão zero lembra que quando eu criei esse nome var e me referi a ele como cifrão var aqui a mesma coisa esse nome zero é um nome que já existe no ambiente ou seja no sistema que a gente está trabalhando e a gente se refere a ele com o cifrão então cifrão zero quem é cifrão zero cifrão zero ele é o programa que está o próprio programa que está sendo executado então se eu faço eco cifrão zero quando eu não estou executando nada além do próprio shell o que eu vou ter como retorno eco zero vamos testar isso aqui no terminal olha lá bash o eco cifrão zero ou seja o eco da variável zero ele me retornou o shell que eu estou utilizando no caso o bash então é um método de fazer isso mas cuidado com esse método porque olha só quando eu chamo isso dentro desse nosso script aqui que é o script dos nossos slides no terminal olha o que acontece eco cifrão zero retornou para mim aula1.sh porque como eu falei esse essa variável ela contém ela contém e mostra para a gente o nome do programa que está sendo executado o nome do script está certo então eco cifrão zero é o que está sendo executado fazendo isso de dentro do script eu tive como retorno o nome do script então cuidado quando usarem esse método dentro do script tinha solução para isso tinha mas eu quis deixar justamente porque é um detalhe muito importante sobre esse método esse método funciona se você tiver no shell se você tiver fora do shell se você tiver dentro de outro script ele não vai funcionar então esses dois métodos tem falhas ok vamos ver o segundo método qual é o método 2 é o comando eco de novo que é o que exibe mensagens na tela shell vamos falar sobre aqui rapidinho antes de rodar o que a gente usa help eco vamos ver qual é a descrição dele escreve argumentos na saída padrão ou seja na tela do terminal que é a saída padrão entrada padrão é o que você digita no terminal e saída padrão é o que o terminal mostra para você está certo então o eco vai mostrar para a gente o conteúdo dessa variável de ambiente aqui shell sim variável de ambiente porque o nome disso que nós fizemos aqui foi usar uma variável não é à toa que eu dei o nome de var então essa variável que continha banana mas o sistema tem vários várias variáveis de ambiente certo então o shell é uma delas a variável shell é uma delas o que acontece se a gente der esse comando agora está lá ele vai retornar para a gente qual é o shell definido para o usuário que está logado no caso eu mesmo certo no meu caso está definido para mim o uso do shell que está em barra bin barra bash isso é muito importante também porque se eu estiver fazendo isso em uma máquina remota ele vai dar o shell da máquina remota por exemplo um outro processo que não corresponda ao do meu usuário por exemplo se eu estou falando com o root pode ser diferente do usuário root do meu pode ser diferente nada impede que seja por exemplo eu coloco z shell no meu usuário e dou esse comando eco shell como super usuário como usuário root ele vai mostrar o resultado do login do root não no meu está certo então a gente tem que também ter cuidado com esse comando mas para o usuário logado é bastante confiável e você sabe qual é o shell que você está utilizando na próxima aula nós vamos ver tudo o que você precisa saber antes de escrever o seu primeiro script em best inclusive alguns cuidados que você tem que tomar espero que essa primeira aula tenha ficado na medida certa da sua curiosidade da sua vontade de aprender e eu espero você na próxima videoaula até lá tchau 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 tchau